Boa tarde a todas, todos e todes. Hoje é um dia muito especial para a escola, nosso 33º Cinema em Trânsito, que é um programa da Escola Pública de Audiovisual que convida realizadores que estão em passagem pela cidade de Fortaleza. Nessa edição temos como convidada a Tatiana Issa, que acabou de trazer um Emmy Brasil. Ela é produtora executiva, showrunner e diretora de cinema e televisão, vencedora do Emmy Awards. Essa conversa vai ser mediada por Joana Lima Verde, atriz há 30 anos, com 15 novelas e séries nas principais emissoras de TV do Brasil. Gostaria de convidar Joana para o palco e Tatiana para a gente começar essa conversa. Obrigada. E aí, meu bem? Meu bem, isso aqui vai ser praticamente um papo de bumarres para a gente, porque essa amizade tem mais de 20 anos. Eu sou muito fã dessa mulher, dessa grande diretora, grande artista. Tatiana Poligota fala, sei lá, seis línguas, além de ser uma beleza em forma de pessoa, por dentro e por fora. Mas hoje a gente vai falar sobre cinema. E eu estou especialmente orgulhosa e feliz, porque sim, dia 8 agora, passado, essa moça ganhou mais dois Emmy Awards. Então, são três agora, para uma coleção de mais de 40 prêmios internacionais. Tatiana começou a trabalhar com o audiovisual quando se mandou para a cidade de Nova York. Começou do zero, do nada. Não existia produtora, ela e mais os parceiros dela, o Bulto, o Rafa, a Caim na Coragem, levantaram, essa produtora que hoje faz conteúdo para diversas plataformas de streaming, canais a cabo. De Zicloquets, que especialmente a gente vai falar também um pouco mais sobre hoje, além do Pacto Brutal, também da Edilu, que já é a série documental mais assistida da plataforma. De Zicloquets também é o documentário brasileiro que mais ganhou o prêmio exterior até hoje. Então, eu acho que a gente tem muito o que escutar dessa moça, vocês já falaram. Eu acho que é isso, é isso. Então, Tati, para começar, explica um pouco como foi essa tua mudança de paradigma. Você sai do Brasil, você era mais conhecida como atriz, mas você também já estudava e já planejava em trabalhar atrás das câmeras. Como é que foi esse teu início lá em Nova York? Foi muito por acaso, é muito louco o destino. Eu comecei a vida trabalhando muito menina, aos sete anos, como atriz, numa muito por acaso. E aí a minha vida misturou um pouco a vida dos Zicloquets. Eu acho que daí veio também a minha produção. Sabe por quê? Porque eu era muito pequenininha e morava, e meu pai fazia parte do grupo, meu paracenógrafo dos Zicloquets, fazia lá a cenografia e tal. E eu, muito pequenininha, aquela coisa muito divisa de artista, uma ditadura e tal. Não tinha o que deixar criança, né? Não vou levar para onde? Não tinha babá, né? Ficou a coisa dos anos 70 e tal. Então, ah, vamos, não tinha onde, para que nessa você vai sumir, né? Eu vivia nos bastidores, até as imagens que tem nos Zicloquets, tem imagens minhas, em Super 8, assim, deitadinha nas cadeiras do teatro, dormindo na coxia e tal. E aí, ah, para não perder ela, volta a pau, vamos criar um personagenzinho, porque a gente não perde a criança, está vendo. Então, punha lá e eu ficava ali e tal. Há tantos sete anos eu fiz a primeira peça, que era uma peça muito importante, chamada As Mil Mil Encarnações com o Beloredo, que marca o início do chamado Teatro Desperol do Brasil, que era feito com Vicente Pereira e Mauro Razi. Eram dois grandes autores, né? E depois inspiraram uma geração toda, que é o Miguel. Miguel é filho deles, né? Todos esses, Caram e tal, todos vivendo após essa fase, são filhos desse Teatro Desperol. Virou uma febre e tal, né? Então, a gente fez o primeiro, que marca, inclusive, eu estou pequenininha, aos sete anos, na capa do livro, que é o livro que conta a história do Teatro Desperol, né? Então, a gente inaugura ali um gênero teatral. E dali eu passo a fazer uma peça atrás da outra. E aí, por acaso, Jorge Fernando, que também foi de Cidroquete, num segundo momento, que era o diretor de TV, muito importante. Na época menino ainda, começando, a primeira novela dele também, a primeira novela que eu ia dirigir em Cidroquete, precisava de uma atriz pequena, era Guerra do Sexo e tal, era uma época que não tinha tanto ator mirim, eu gostei muito, né? Naquela época eu tinha muito pouco, né? Você, Gabi Alves, você fazia o anjinho da... Isabela Garcia, e Saldomello, né? E o Tom, né? De quatro. E o Bernan. E o Bernan também, exatamente. Então, era meio quatro ou cinco que eu tinha, né? Descolhindo assim. Então, ali eles me pedem, me colocam pra fazer essa novela, e aí vai uma historinha, que um apagou, né? Um personagem foi puxando o outro, e eu digo que eu fui virando atriz, eu fui sendo atriz, muito por acaso. Não foi uma escolha, foi uma vida, foi levando dos sete anos aos vinte e sete anos. E aí, aos vinte e sete anos, eu fico fazendo muitas coisas, né? Trabalhando muito teatro, fiz uma carreira muito longa de teatro, trabalhando na Áustria, em Viena, fazendo espetáculos grandes, filmes importantes. Você foi um filme da novela? É, eu fiz alguns filmes, né? Eu fiz o filme do Nelson Pereira dos Santos, do Biabar, que eu fazia também a protagonista menor, né? A menina. E depois o Guarani, que é daqui, né? Da Jamaica, com norma e tal. E a gente reacessia o Guarani, né? Vejou assim o Guarani. Mais um prazer, de índio. Hoje não aconteceria isso, né? Hoje seria retado totalmente, com toda razão, né? Com toda razão. Mas, enfim, aí fui trabalhando muito no por acaso, assim, da carreira de atriz, muito sem querer ser atriz. Eu desde pequena sempre quis ser diretora. Eu me lembro, já, de uma menina... Eu estava até te falando disso ontem, né? Das câmeras eram antigas, né? Na TV Globo, e a gente ficava fazendo novela. E eu lembro de uma escena, mas eu já ouvia o zoom da câmera. Eu ouvia o barulhinho, e dizia assim... Eu falava, tá lá, tá lá dentro? Isso não tá fechando. Isso não tá na câmera, claro. Eu já sabia o número das câmeras, eu já observava o entorno. Meu interesse era muito mais o funcionamento daquela câmera que lente é aquela. Que ângulo é aquele. Que luz que tá vivo de cima. Do que o estar na frente da câmera, né? O estar atrás. E aí, por acaso, a minha vida, acabei indo para Nova York, visitar um amigo meu de infância, que é o Rafael Paiz, que era ator também. O Rafael morava lá em Nova York, há muito tempo já. E fui visitar, e o pai morreu nessa época de HIV, foi uma coisa muito triste, muito punk, assim, na vida. E aí, eu me vi em Nova York com uma mala, sem casa para voltar, se não tem forma de voltar mesmo, não tinha mais casa, não tinha mais para onde voltar. E me vi com duas malas, na casa de um amigo, morando no sofá, e falei, cara, agora é a hora de eu vir cantar a minha vida. E aí, eu lembro que a gente, o Rafa, também estava num momento da vida dele, em que é ator, ele fazia muita brota, fez muito musical, essas coisas. E ele também estava querendo estar uma guinada na vida. E, por acaso, eu estava nesses dias do apartamento, eu estava muito triste, porque também tinha separado, o ex-marido tinha me deixado por outro. Sabe aquelas coisas quando a vida dá aquela bagunçada, você se vê com uma mala, sem ter para onde voltar, sem ter casa, sem ter um tostão, dormindo no sofá? É, isso no cinema tem um nome, né? É o bate-ponhas, né? Pois é. É o primeiro ponto de virada da jornada. Da jornada da jornada, total. E eu fiquei, eu pensava, meu Deus, cara, ferrou, o que eu vou fazer da vida? Tem uma casa aqui, a casa do marido não existe, a casa do pai não existe, não tem o dinheiro, o trabalho. E aí, eu fiquei, olha, essas tardes, passou, olha que coisa doida da vida, uma entrevista na TV americana da Oprah. E a Oprah estava contando a história dela. Que eu estava lá, me comendo uma sopa de pijama, todas as cenas tantescas, né, dramáticas. E aí, a Oprah falou assim, eu, quando comecei, eu comprei um horário e eu fui aluno, eu peguei esse horário e eu fui e consegui fazer, porque da na... Eu falei, olha, comprar horário, eu não sabia o que isso dava, dizer, comprar um horário. Eu não tinha tostão, imagina, nem tinha tostão para alugar um apartamento, para tomar para comprar um horário. Mas eu falei, vou comprar um horário. Como é que faz para eu comprar um horário? Aí, fui pesquisar e liguei, aí consegui descobrir que a Band, o canal, vende horário. Eu falei, olha aí. Aí, eu consegui descobrir que a Band Rio, que era a Mar Barata, que não era a Band Nacional, é só no Rio, vende o horário de uma da manhã. E aquele horário, eles falavam R$ 30,00. Eu falei, olha, custa R$ 30,00 com horário, agora precisamos mais de R$ 50,00. Aí, fomos falar com amigos de amigos e um deles tinha um contato na Empratela, com as empresas de telefone da época, que na época era ficha, né. Marisa, né, Paraguano, isso. Isso, em 2001. Então, assim, já era o fim do analógico, mas ainda você, para ligar para o exterior, você tinha que ligar para o telefonista, deixar o negócio, sabe? De falar com o telefonista, não sei o que, a gente é todo o tempo. Então, era interessante, hein. Até o público falou, ah, o programa aqui é em Nova York. Ah, tá bom. Quanto que eles deram para a gente? R$ 30,00, mas era exatamente o valor. Só para pagar a TV. Aí, eu falei, putz, tá, a gente vai ficar no zero a zero, mas pelo menos a gente paga o caldo horário. E aí, a gente começou, a gente foi muito louco, na verdade, né. Eu digo que é muito devido à loucura das pessoas, da gente. Porque a gente falou, bom, a gente tinha uma câmera, o Rafa tinha uma câmera, e a gente fazia, a gente inventou. Então, a gente era roteirista, diretor, câmera, editor. A gente editava na cozinha do Rafa. A gente, quando ele estava apresentando, eu fazia a câmera. Quando eu estava apresentando, ele fazia a câmera. E quando nós dois apresentávamos juntos, a gente trazia sempre um amigo desavisado. Porque a gente falava, quem é com a gente no evento? E aí, o amigo ia, a gente, tipo, ele tacava a câmera na mão, falava, segura, não treme, vai. E aí, a gente apresentava. Esse foi o Nova York Underground. Nova York Underground, é. Que durou dois anos o programa. E aí, o Paco Santor ficava pagando lá os 30 milzinhos do horário, a gente fazia. Só que nessa, a gente foi pegando uma canja, assim, de vida, né. Claro, eu já tinha de muitos anos, de 20 anos trabalhando, né, desde os sete, naquele momento. Eu entendia tudo como funcionava, mas na observação. Aí você começa a aprender na prática. Aí você fala, caramba, são muitas horas segurando uma câmera na mão com o braço. Você fala, pô, você tem que segurar. Editar, tá, como é que eu vou contar essa história em dois minutos? Esse segmento tem que ser interessante, tem que ter cortado, tem que contar daqui pra cá. Ou, aí a câmera tremeu nesse momento, tem que achar uma imagenzinha pra cobrir. A gente foi aprendendo na prática, mas foi uma boa escola, com certeza. Então, a tua escola foi, de fato, ir fazendo, né. E também todo o teu background que você teve nos seus 20 anos como atriz, trabalhando também. Na observação, né. Na observação. Mas, na prática, foi aí. Foram esses dois anos aí de programa, que também a gente foi aprendendo a produzir. Então, eu falava assim, bom, não tenho figurinha. Aí, fui na H&M, naquela loja, sabe, H&M? Lá e falei, olha, eu sou apresentadora famosíssima no Brasil. Imagina, ninguém nem via o programa, era uma da manhã. Eu sou famosíssima. E eu preciso de permuta de roupa. Daí, que não tinha rede social. Daí, que não tinha rede social. Então, eu preciso de permuta de roupa pra fazer o negócio pra estar linda na frente da câmera e tal. Aí, eles falavam, tá bom. Então, você pode vir aqui pegar o que você quiser. Você e o Rafael, né, os apresentadores do programa e tal. E aí, vocês gravam comercial pra gente. Interno. Programinha. Porque, como a gente comprava horário, a gente comercialou também. Então, a gente começou a descobrir que pegava mal. A gente deu o programa inteiro sem ter um comercial. A gente tinha que inventar um comercial. Então, a gente falou, bom, beleza, vamos gravar um comercial da Etnema. Aí, a gente começou a dirigir um comercial feitiço. Mas, a gente dirigiu o comercial, pegou um elenco da prova. E depois, são todos famosíssimos. Fazem um crepúsculo. São todos, fala, mas é, cantando no rooftop e tal. E a gente fazendo e tudo. O que tava, tá, como se fosse um baita comercial. E fomos fazendo comerciais pra colocar dentro do horário. É, pra, né, parecer para o público que aquele programa tinha, de fato, patrocinadores, né. É, então, a gente foi criando, assim, a gente foi aprendendo a dirigir comercial. Ah, beleza, vou ter que dirigir em 30 segundos uma historinha sobre aquela marca. Nisso, a gente foi aprendendo muito na gata. E acabou que a gente era tão doido, hoje, tão corajoso, que a gente entrevistou todo mundo nesse programa. Como você possa imaginar? Ubi Goldberg, Martin Scorsese, Robert De Niro, Bruce Willis, Robbie Williams. Todos, todos os grandes irmãos americanos a gente entrevistou, a gente conviveu, a gente fez parte do programa. O programa acabou ficando legal. Tinha uma plateia, era Rio, mas fazia um sucesso. Na época, a gente mandava, na época, carta, né, e-mails, né, pra insuor e tal. Então, foi ali uma grande, grande escola do aprender. Então, eu digo que hoje, né, até agora, como eu tava gravando em Belém, e deu um programa na câmera, eu peguei a câmera e fiz o segmento inteiro na câmera. Claro, as câmeras mudam as tecnologias, mas você não perde aquilo que você aprende, que é o você se vira, né. E a gente não tinha nem nome das pessoas pra pôr no crédito, né, porque ia ficar Tatiana e Rafael, direção. Roteiro, Tatiana Marbella, não sei o que, Tatiana Marbella. Então, a gente foi pedindo pros amigos e prestavam. Posso pôr seu nome? Como se fosse, como se fosse, como se fosse, como figurinista. Não, põe lá. Posso pôr teu nome de não sei o que? Põe. A gente foi pra incrementar, então a gente foi criando ali uma verdade. Uma coisa organicamente artificial, é incrível esse conceito. A gente foi criando o futuro que a gente queria viver. Exatamente, você criou a sua própria realidade. E também a tua outra formação acadêmica mesmo, porque você é formada em línguas, né. Você também trabalhou na Bolsa de Valores, né, você também tem outras informações de outros universos que com certeza em algum momento te ajudam. Ah, sim. Sim, sim. E eu acho que a gente aprende muito com a vida, né, aonde a gente leva pra nossa profissão. Hoje, né, você vê, né, eu agora administro, né, produzo, dirijo, crio, né, mais de 30, são agora quase 40 séries que a gente criou, dirigiu, produziu, no momento, sei lá, 7 ou 8. Então a gente tá lidando com séries muito grandes e muito diferentes simultaneamente, né. Então agora eu tô fazendo a série da Xuxa, né, gigantesca, na Amazon, aqui, de 300 pessoas, uma série grande, uma caravana viajando pelo Brasil inteiro, dois círculos sendo montados, 300 pessoas viajando com catering, elas já tinham um particular, um processo grandioso e muito complexo. Tô gravando uma outra pra Disney, né, acabei de fazer o Pacto Brutal da Daniela Pérez, pra HBO Max, que é uma outra história, né, e faço as séries americanas, que são essas que a gente acabou de ganhar agora, um dos Emmys, ao mesmo tempo, né. E leio o roteiro e a prova, o outro. Então agora eu tava vindo no táxi, eu tô no avião, eu tô lendo o roteiro, tô olhando a prova de pôr e acompanhando de uma série, lendo o roteiro da outra, fazendo a prova de coisa da outra, gravando outra, indo pra outra. Então é uma constância de muitas coisas ao mesmo tempo. E te digo, aonde eu peguei essa capacidade que a gente adquire, é um treino mental que a gente adquire de conseguir compartimentar a sua mente em muitos pedaços, pra você tomar conta da finalização desse, correção de cor e tal. Esse aqui, tô no roteiro. Esse aqui, tô gravando, tô lidando com o Xuxa, já tinha um problema, atrasou, não veio. Esse aqui, tô lidando com essa... Estudo na cabeça, você tem sketch, etc. Não, eu consigo compartimentar super bem na cabeça. Mas, claro, eu tenho uma equipe hoje, bem grande, mas eu consigo entender onde tá cada projeto, e ainda tô criando, e tô observando coisas. Então eu posso estar observando aqui esse lugar e falar, esse lugar é interessante. Por exemplo, vendo o Cariri amanhã, já tô pensando num outro projeto. Quero fazer um projeto sobre o Cariri, etc. Então, a gente chama... Vai, a mente vai olhando milhões de coisas, isso, aquilo, aquilo. E aonde eu peguei essa capacidade, onde eu treinei essa capacidade, na verdade, não foi nem no lugar underground, e nem na minha vida anterior de atriz. Foi quando eu trabalhei de garçonete num restaurante italiano. De garçonete, eu treinei na bolsa, né? Foi de garçonete. De garçonete, naquele momento da dureza que eu cheguei lá com a malinha e que não tinha o que fazer da vida, eu trabalhei durante dois anos numa cantina italiana, aonde eu tomava conta de 22 mesas, sozinha, né? Era uma cantina, tinha 44 mesas, uma garçonete fazia 22, a outra 22. Ali, eu entendi a não panicar, a como dividir o tempo. Então, essa aqui, tá reclamando que o bife tá mal passado, aquela mesa tem que pedir o ketchup, essa mesa aqui tava cappuccino, essa aqui tem a criança que jogou o macarrão no chão e tem que limpar, essa aqui reclamou do prato, essa aqui quer a salada. Então, você não panicar e você manter o sorriso e você saber que você depende daquela gorjeta, né? Porque ali você dependia de gorjeta pra viver, né? Lá não tem salário, né? Como garçonete, você depende da tipo do coisa, né? Da pessoa, do consumidor. Você tá ali, você tá desesperada, porque a cozinha tá um caos, o bife vem mal passado, a mulher tá reclamando, o outro vai sair sem pagar, essa aqui a criança jogou o negócio, ali o cabotinho tá frio. Você tá abrindo o vinho. E quando você tá olhando a outra mesa, essa capacidade de você não panicar e tá com o sorriso, tá levantando, é o que hoje eu administro 30 séries, os diretores de canais, e não panico quando eu sei que o set tá dando um problema gigantesco, mas eu não posso passar aquilo pro meu elenco, pro meu apresentador e pra minha apresentadora, e eu tô ali levantando a bola enquanto eu tô resolvendo aqui, ó, isso aqui tem um problema, caiu, isso aqui cancelou 16 passagens, tive 18 pessoas que pegaram covid nessa série da Xuxa, tive que trocar 18 operadores de câmera, mandar 20 pessoas de outro lugar, eles ficaram presos em São Luiz de Maranhão. Então isso tudo você continua no sorriso e no foco. E isso veio dali. Então eu sou muito grata a esse momento que eu vivi na minha vida, porque me ensinou a ter calma, organização e uma sagacidade de entender que você tem que deixar o problema, você tem que ir pensando no problema enquanto você tá fazendo outra coisa, né? E não brincar, porque as pessoas panicam muito, eu acho, né? A gente entra em pano, mas não sei o que. Não. É calma, vai resolver. Vou trazer 16 outros operadores, vou pegar o celular aqui, tô ligando pra todo mundo. Quem tem operador de câmera, quem faz steadcam, quem faz grua, quem faz cammate, quem eu posso trazer de outro real de show, pega daquele real que tá gravando na Bahia, que é mais perto, enquanto eu tô conversando com os apresentadores que nem sabem de tudo que tá acontecendo. Então por isso eu adquiri lá. Isso é muito, muito interessante, Tati. De fato, às vezes a gente acha que fazer um curso é super importante. Não, mas é legal. Não, mas é legal. Quem pode fazer? Mas é porque, assim, a gente acredita muito a essas coisas, assim, mais externas. Mas, de fato, todo aprendizado que a gente tem durante a vida, que a gente acha que não vai... A gente usa absolutamente tudo, né? Inclusive, voltando um pouco pro tema principal também aqui da nossa conversa, que o Gisicloqués foi também uma homenagem ao teu pai, mas também uma história que merecia, ele já tava passando a hora de ser culpada, né? Com certeza. Eu me lembro que o Gisicloqués é muito louco com essa história, né, gente? Nesse filme. É uma loucura mesmo. O Gisicloqués foi um grupo, né, muito importante, são de 70 no Brasil, mas muito importante mesmo. Eles revolucionaram a dança, eles revolucionaram o humor, eles revolucionaram a sociedade, né? Gírias que a gente fala hoje, a gente teve ao grupo, né? Como Tiet, por exemplo. Tiet foi uma coisa criada ali pelo Gisicloqués, né? E hoje a gente fala e tá no dicionário, inclusive, né? E a gente não se dava conta. As frenéticas vêm das Gisicloqués, que era uma versão feminina dos Gisicloqués. O humor todo que você vê hoje tá no ar, o filho do Gisicloqués. O TV Pirata é um filho do Gisicloqués. Tinham autores, né? Tinham pessoas, inclusive, que escreviam para o TV Pirata naquela época. Tudo que hoje a gente vê, né? Tem um dedo deles. E também do Lenny Deleu na música, né? Na Bossa Nova, na Elis Regina. O Lenny é o cara que treinava, né? Ele coreografava a Elis Regina, que preparou a Elis. E o personagem dele no filme da Elis? É, terrível e tal. Ele é importantíssimo na história da Elis, né? E na história do Vivo das Garrafas, e na história da Bossa Nova, porque ele trouxe um profissionalismo que não existia na Bossa, né? Naquela época, né? O Vivo das Garrafas, com a cabana, aquela Ipanema, era uma coisa muito orgânica e brasileira e tal. E o Lenny é um cara americano que chega ali muito talentoso e muito disciplinado, assim, sabe? Muito disciplinador, sei lá, pra falar. E ele mesmo é um artista viril, né? É. Começou muito muito. Começou aos 10 anos também, criança. E era o bad boy of Broadway, né? Fez Cleopatra, era Colin Stavler, era o amigo Colin Stavler e tal. Cara, ficou muito importante, fez muitos espetáculos. E chega no Brasil, se apaixona, no janeiro e fica, né? E, ao ficar, ele revoluciona ali muita coisa. E, por acaso, contra com aquela trupe, né? Que era capitaneada por Wagner Ribeiro, que era o autor poderista, vamos dizer assim, de St. Crocats, o cara do humor do grupo. E se une aí com o St. Crocats como é. Mas, assim, o grupo teve uma importância gigantesca. Tanto que hoje, após o filme, o grupo é estudado na Columbia University, na NYU. Eu fui dar diversas palestras sobre a importância de que St. Crocats tiveram uma cultura brasileira, muito mais até fora do Brasil, na Alemanha, na Itália. Você ia ser a história de fato da história do St. Crocats. É. E quando eu comecei a fazer o filme, não existia nada. Se põe no Google, se crocats não vinha nada. Se põe no MDA, não vinha nada. Se põe no Wagner, não vinha nada. Não é possível. Não era possível. E não tinha mesmo. Tanto que as imagens de arquivo que a gente conseguiu recuperar eram da TV alemã. Porque a Alemanha, a Europa, a França, sobretudo, eles foram Liza Mnelly, que está no filme, quem eu entrevistei na casa dela para o filme. A Liza é fã absoluta, tanto que abriu a casa dela para mim. Ela falou, eu não recebo ninguém na minha casa e não do... A entrevista fica documentário, imagina, uma estrela e tal. Mas, para os St. Crocats, eu abrirei minha casa, eu venho aqui e tal. Assim como ela, o Jagger, todos eram fãs de St. Crocats, na plateia de St. Crocats, eram todos esses, Josephine Baker e... Todos, absolutamente todos dessa época, os grandes nomes eram absolutamente fãs, ardorosos, nos sim. E o Brasil, não havia nada que falasse sobre isso. E eu contava para todo mundo, porque aí eu cresci com eles nos bastidores, na Praça Mocra, com a Lida, que é uma loucura, e eu, menina, morando com eles em Paris, criada ali, nas coxias, no espetáculo e tal. E eu contava para todo mundo, da importância dos desvios, contava para todo mundo das gírias, contava para todo mundo da dança, do humor. E quem era da minha geração ou mais nova não sabia o que eu estava dizendo. E eu falava, nossa, isso tem que ser contado. Então, claro, aí faço documentários com o Rafael, fazemos o doc. E a gente percebeu onde estão, era uma época também, mais uma vez, mais uma vez é uma aposta na loucura. a gente pegou a mesma câmera que a gente fazia o programa Underground. Falou, bom, vamos fazer esse documentário. Viemos para o Rio de Janeiro, fomos para o Rio de Janeiro, e entrevistamos 45 pessoas. Todo mundo abriu a casa para a gente, de Maria da Pera, que é o Tala Bela, que é o Tala de Arraia, todo mundo, de Maria, quem você quiser pensar, está no filme, está no nosso documentário. E todos abriram a porta, assim, mas é óbvio, mas tem que falar, mas tem que falar, mas tem que ser absurda, como é que ninguém falou, ainda, etc. E fizemos o doc, assim, muito na cara e na coragem, sem dinheiro, só a gente, com uma equipe pequena, que a gente conseguiu reunir, que topou fazer, por acreditar na história. Era, claro, paralelamente, uma homenagem ao meu pai, porque era uma história dele, também, ali. Então, tinha um lado emocional muito bonito. e a gente faz o filme. Aí, entrevistamos o César com a Manu Mariana em Nova York, que era, né, o marido deles na época, e tal. E aí, o César é o primeiro a ver um pedacinho, assim, a gente mostra para o César de Nova York, o César vê, e o César fala, nossa, muito bonito, e tal. E eu falei, cara, eu vou mandar o canal Brasil, né, para o Paulinho Mendonça, que é um cara absolutamente genial, que já tinha tido, ali, uma importância muito grande para os seus molhados, um cara que tem uma história importantíssima na música e na televisão brasileira, e foi diretor do canal Brasil durante muitos anos, e é um amigo muito querido. E eu mandei para ele, eu e o Rafa, quando nós fizemos o DVDzinho, na época, com o primeiro corte bruto do filme, e ele se apaixonou na hora. E aí, o canal Brasil entra com o produtor, e ele dá para a gente a finalização, e a gente pode, ter a correção de currículo do filme, ter o licenciamento musical, que eram coisas caras, porque eram muitas músicas de James Brown, enfim, Billy Holiday, etc., de Marília, de Regina, Gil, Gil também está no filme, então todos um filme, o filme é um elenco estelar, assim, gigantesco, e muito bonito ver todos eles ali, enaltecendo a importância do grupo, que é desse do perdido. E aí, a gente tentou, ainda, alguns patrocinadores, não tem ninguém patrocinava, é o filme LGBT, que é IA+, no momento em que o Brasil é um ano, isso a gente rodou em 2008, o filme estelar que fechou em 2009, numa época que ninguém queria fazer projetos LGBTs, e na época que era GLS, GLS, ninguém queria fazer projetos assim, ah, não, é nichado, ninguém quer, não, eu não, nunca, não vou botar minha marca associada a isso. e aí acontece um filmômeno extraordinário, a gente ganha o Festival do Rio nas duas categorias, de melhor filme pelo público e melhor filme pelo júri, a gente ganha a mostra de São Paulo, a gente ganha o prêmio do Itamaraty, e a gente ganha o prêmio do Itamaraty como o melhor filme de importância histórica, de resgado histórico, ganhamos medalha da presidência da república na época também, e o filme Viaja o Mundo, e o filme vai parar em Irlin, o filme vai parar em Tribeca, o filme vai parar em todas as cidades, ganha mais de, a gente ganha mais de 40, quase 50 prêmios com o Cicrocast, se tornando um dos documentários mais primeiros no Brasil, se não mais, e aí a gente falava muito, quando a gente sobe no palco, no Festival do Rio, a gente falava, nossa, olha quantos patrocinadores a gente poderia ter agradecido, mas é louco isso, quando a gente faz, a gente não teve medo, sabe, de não fazer isso, você lembra que você estava lá, você veio na gravação? Eu estava, é, 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 eu vi, eu estava, e acho que duas palavras resumem, Tati, a tua trajetória e a tua coragem, em relação a essa questão toda, que é fenômeno e ousadia, porque outro fenômeno é justamente um dos seus últimos trabalhos, né, para a HBO, que é o Pacto Brutal, assassinado por Daniela Pérez, que não se falou em outra coisa, apesar de ser uma história muito, muito pesada, mesmo as pessoas que não costumam ver que não costumam gostar dessa pegada, se sentiram impelidas a assistir, principalmente quem da nossa geração se lembra, a gente lembra perfeitamente o que estava, o que estava fazendo, o que estava, o que recebeu a notícia, eu ainda fico toda em RPA. E, de novo, se tornou um fenômeno, inclusive da plataforma, em números mundiais. Não, e é tão louco, porque não só a série ficou mais de três semanas com a série mais vista no mundo, a gente viu mais esse mundo, barrando House of Dragons, Euphoria, todas essas séries de ficção, importantes e grandes aí, o Pacto Brutal, bateu em todas elas, então é um fenômeno mesmo ali de números, uma coisa jamais vista, jamais vista na plataforma, jamais vista na internet biomédica. E, além disso, o brasileiro. É, brasileiro e tal, sendo visto em diversos lugares do mundo, mas, além disso, tornou um fenômeno no Brasil um pouco no estilo do Trapa de Elite, porque ele começou a ser vendido no camelô. Sim, gente! É uma loucura! Tem caravanas que vão para o Paraguai e compram caixas e caixas do DVD do Pacto Brutal e vendem depois. As milícias estão vendendo o DVD. Você é responsável pela volta do DVD na vida das pessoas, porque ninguém mais usa o DVD, assiste as coisas do DVD. É fenômeno atrás do fenômeno. Foi muito louco essa história do Pacto Brutal, realmente. Eu acho que, como nem todo mundo tinha a assinatura do HBO Max, eu fiz a assinatura só para assistir. Não, muita gente fez. A gente recebeu milhares de mensagens assim. Fiz a assinatura só para ver o Pacto e tal. Mas, além disso, essa coisa do DVD foi realmente um fenômeno. O Paraguai fazendo cópia atrás de cópia com caquinha, com tudo. Uma coisa realmente que foi vista em tropa naquela época e voltou agora com o Pacto. É uma história muito forte. É uma história muito dolorida, muito difícil. Foi muito difícil fazer o Pacto Brutal. Muito difícil. Foi uma relação ali muito profunda que a gente adquiriu com a Glória, com a família da Daniela. Com a Daniela. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi gravar a cena em que a gente abre o saco com as roupas dela mortas, as roupas que ela foi assassinada, que nunca tinham sido abertas. Tinha ficado fechada durante 30 anos. Então, você pegar naquele tênis, com aquela terra ainda, aquela calça manchada ainda de sangue, a blusa, com todos os furos e tal, você segurar aquilo, é com cheiro ainda, com a terra. É uma coisa muito, muito bruta. Muito difícil. Eu chorei 40 minutos, sem ter um dos nesse dia no Sérgio, porque era muito duro, assim, isso. Porque a gente já estava falando disso, as fotos da perícia são muito duras. A gente não botou nem um terço no ar do que a gente tem da Bateria Bruta e nem um terço no ar das fotos que a gente tem, porque a Glória disponibilizou, a partir do momento que ela confiou em mim para fazer aquele projeto, esse projeto, ela, no dia seguinte, deu o acervo dela inteiro para a gente, para mim, para o Gurtubana. E disse, tomem conta e façam a história. Inteiro, tudo, tudo. Todas as cartas pessoais, todas as roupas, todas as fotos, todos os álbuns de família, todas as coisas dos autos do processo, todos os documentos, todas as fotos da perícia, da biópsia toda lá, autópsia, então, toda a autópsia. Muito duro, muito duro. Fotos muito dolorosas de ver, o material muito duro de acompanhar. Então, a gente também tentou ter ali muita parcimônia ao contar a história. de um nível, uma delicadeza muito importante para contar essa história. As opções que vocês fizeram, de como encenar, a simulação de como é que foi a história, a opção pelas fotos da Daniela, a forma como foi contada, o depoimento da Glória, é uma coisa arrebatadora. Mas muitas pessoas acham que a ideia da série partiu da própria Glória, quando, na verdade, foi você que foi atrás dela. Sim, sim. Eu... É muito difícil, né, essa história. Eu, por acaso, estava lá, nessa época. Você participou das buscas? Eu participei, eu estava lá, eu estava nesse dia, eu fui no velório, eu era mina, eu estava trabalhando com o Raul, na verdade, fazendo uma novela das sete e a Daniela fazia das oito, né? E, por acaso, eu estava com ele nesse dia, a gente gravou ali. E, logo depois, começa a caber a Daniela, a caber a Daniela, eu era também, eu sou ainda da prima dela, na época, adolescente, ela tinha 17 anos, a Barba. E começa, meu Deus, meu Deus, onde ela está? E depois, o Bárbara, a gente chega, opa, a Bavia, a tentar ajoelhar todas as fotos do jornal, lá do corpo, uma coisa brutalíssima, terrível. Então, fui nesse velório. E essa, né, nessas seis horas da manhã, aquela loucura de pra mim ter, as pessoas pulando, os pôrmulos, agarrando os artistas, uma coisa muito, disse, eu tinha 18 para 19 anos, uma coisa muito bruta, realmente, tudo aquilo. E sempre fiquei com essa história na cabeça. Sempre fiquei. E comentava muito, meus sócios, muito para esse culto, essa história, uma história que me marcou muito pessoalmente, porque, obviamente, eu estava lá, mas que marcou todo mundo do Brasil também. Até porque, pela forma como ela foi conduzida. Júlio, porque assim como dizem Croquetes, você dava uma música, você também não tinha o lado da história da menina contada. Não, ficou, ficou, permaneceu fofocas, ficou afetida, que foi contada tantas vezes, e acabou se tornando a verdade, só agora, 30 anos depois, ela, de fato, deve ter tido alguma paz. Era uma coisa que a Glória sentia muito essa tristeza, de ficar só perpetuando, em verdade, foram sendo perpetuadas durante 30 anos, por parte de quem ainda está vivo, para poder falar, e a vítima não. Então, era muito duro isso, para ela, muito duro para o Raul, muito duro para a família. E a gente, e eu falo muito isso para a Gudo, assim, eu quero contar essa história, eu acho importante, até pela forma como foi conduzida, né, pelo machismo da época, pelo circo midiático, que foi feito em torno daquele assassinato, com as fotos da Daniela sendo colocadas em prateleiras, em capas de revistas, fotonovelas, sendo feitas fatores, né, colocando em dúvida, né, a conduta da vítima, né, como se a Daniela já se viu por conta própria para que ele matasse ela. Ou seja, matando ela várias vezes. matando várias vezes, e a culpabilização da vítima, aquilo que a gente hoje consegue falar, mas que naquela época, não era falado, né. Também como as testemunhas foram tratadas, né, por serem pessoas sem recursos, pobres, né, e serem tratados por aqueles desembargadores e advogados, e a imprensa na época, né, abedrutando eles, então é muito duro também, enquanto as testemunhas sofrem no Brasil, né, são coaxidas, muitas coisas me interessavam falar ali. E eu, um dia, mandei uma mensagem para a Glória, assim, eu sonhei com a Daniela por acaso, e eu falei, cara, quer saber, eu falei para a Glória, para a Glória, eu não farei, eu não farei, eu mandei uma mensagem para ela, eu mandei um e-mail para ela, meia-noite, assim, eu acordei e falei, vou mandar, eu mandei uma mensagem para a Glória, querida, para que a gente não se vê, eu não sei se você já está fazendo esse documentário, pode ser que você já esteve fazendo, ou se você não quer fazer, o que eu respeitarei, para sempre, e não farei, mas caso você um dia queira contar essa história, eu quero me colocar à tua disposição, farei com muito respeito, com muito cuidado. Uma e meia da manhã, que a Glória não dorme, uma e meia da manhã, ela responde imediatamente, Tatiana, eu vi o Ticro Cats, eu vi a sensibilidade que você teve para falar sobre o seu pai, carinhosamente, de um assunto muito dolorido, como a HIV, muitas coisas que foram tratadas naquele outro filme, eu gostei muito da tua delicadeza, da tua mão, e tinha que ser você, você estava lá, é uma mulher, é importante uma mulher contar essa história também, então, está na tua mão, vai, e aí deu para a gente, para mim, para a Couto Barra, carta branca para a gente fazer, não se meteu, muito pelo contrário, sempre colaborando muito, Glória é maravilhosa, colaboradora maravilhosa, mas sempre respeitando muito a gente, e o canal também, eu acho que uma das grandes coisas que o HBO Max fez, nesse projeto, foi dar a gente a liberdade para contar essa história da forma que a gente iria contar, então, por exemplo, a gente, foi uma opção nossa, não darmos voz a Guilherme Fado e a Paula Comais, não entrevistarmos os assassinos, a gente observou muito que os true crimes no Brasil, sobretudo, acabavam dando voz e luz aos assassinos, e não às vítimas, e a gente resolveu ir no caminho oposto, apesar de muitos canais talvez estivessem pressionados para que a gente tivesse os assassinos, eu acho que o caminho natural seria pensar, pô, eles estão vivos, eles estão aí, como se não vão entrevistar, e a gente cumprou-se a briga, é uma briga ousada, é difícil, é a melhor escolha que vocês fizeram, e é o que torna o documentário, a série, melhor ainda, porque de fato, depois de tudo aquilo que a gente escuta da boca da Góra, da boca do Raul, as provas que a gente vê, ainda escutar, essas duas criaturas, de novo, depois de 30 anos que eles vêm repetindo a mesma ladainha. Exatamente, eu acho que seria, é repetir discursos que já foram perpetuados, à toa, a gente precisava ouvir quem nunca foi ouvido, a Glória, a própria Glória, não pôs depor no julgamento da própria filha, e ela não falou durante o treinamento dessa história, a Glória tinha dado pequenas entrevistas, muito pontuais, sempre com temas específicos, a criação da lei, aí ela falava sobre a criação da lei, ou ela ia no jogo pedir para a assinatura, ou eram coisas muito pontuaizinhas, ela nunca tinha sentado para falar dessa história, então a gente optou que ela fosse a última a ser entrevistada, foram três dias de depoimento para a Glória seguidos, mais de 18 horas de material, a gente chorava, a gente parava, muito chorava, e chorava e voltava e você olhava a equipe inteira chorando, naquele momento eu falei, essa série vai dar certo, porque quando você vê a equipe, a equipe é o teu primeiro público, quando você vê o teu operador de áudio soluçando, quando você vê o teu fotógrafo escorrendo a lágrima, tendo que parar para respirar, ou fazendo uma pergunta, eu falo, não posso perguntar um negócio, quando você vê que a equipe está ouvindo o conteúdo, é quando você entende que você pegou uma audiência, ela é o teu primeiro público, e quando a gente foi fazer as reencenações, o reenactment, de fazer ali e tal, a gente tomou também uma decisão muito precisa, que era não colocar atores, a gente falou, eu não quero colocar atores fazendo o assassino, a faca, não, a gente queria muito dar a sensação do medo, quando você convive com psicopatas, que eles estão ao redor, você não sabe, eles te veem, mas você não os vê, você não sabe que eles são psicopatas, na vida, então o perigo, esse medo que nos circunda, tanto que a gente apelidou essas reencenações de animais noturnos, porque a gente fez a sensação do medo, é uma sensação, é algo que você vê e não consegue tocar, é algo que você não consegue distinguir, tem algo que te arrepia naquele lugar, tem medo de alguma coisa que você não sabe o que é, então a gente achou que isso era mais condizente com o que aconteceu ali, do que a gente colocar um ator e uma atriz com o cabelinho liso, fazendo a bola automática daquele carro, então a gente fez o que? O carro, mas era a roda do carro chegando, é o mato só, no escuro, o mato fazendo barulho, é o silêncio, é tirar o som, é tirar a trilha, ou é, às vezes é um drone, né, do escuro, a gente pediu para fazer drones horizontais, passando pelas janelas das casas, no horizontal, escuras, de uma copacabana noturna e vazia, é uma sensação de que tem alguma coisa, pode ter alguém em alguma janela vendo o que eu não vejo, e isso foi uma decisão também que a gente tomou, também uma decisão ousada, porque a maior parte dos true crimes que são feitos no mundo e no Brasil também, acaba tendo atores que fazem cenas, que fazem ali o corpo e tal, não sei o que, e a gente optou por não ter, muita gente falou, poxa, mas como é que as pessoas vão entender, o assassinato, como é que elas vão ver quantas punhaladas foi no coração, como é que elas vão ver o corpo sendo arrastado, elas vão entender que ela levou um soco e saiu, vão entender, porque o conteúdo é forte, a gente tinha as provas da perícia, a gente tinha as fotografias e a gente tinha as imagens reais, então a gente pontua ali com coisas muito pontuaças, mas na maioria das vezes com essa sensação do medo. E uma outra coisa que a gente fez também no storytelling, na maneira de dirigir a série, é que a Glória falou uma coisa que me marcou muito um dia, na casa dela, ela veio com a sapatilha, ela falou, ela foi para o julgamento da Daniela com a sapatilha na mão, e eu falei, por que você foi com essa sapatilha na mão? Ela falou, porque neste pezinho dançava, uma menina, e ela fala, essa sapatilha é a pureza da minha filha, é a delicadeza da minha filha, e eu levei essa sapatilha que simbolizava a delicadeza por um julgamento que mostrava brutalidade, que ela dizia muito isso, a minha filha se tornou um desenho, quando alguém morre, a pessoa vira uma descrição da perícia, mulher, morena, 22 anos, 1,60m, cabelo, não sei o que, liso, e vira aquele bonequinho, que não tem sexo, que é um bonequinho onde põe a linha, onde põe a facada, onde põe a facada, você vira um desenho, uma descrição, você deixa de ser um ser humano, e ela falava muito isso, a delicadeza é uma brutalidade, dali a gente falou, vamos dirigir essa série dessa forma, então, é uma coisa que pouca gente percebe, mas se você notar, se você for assistir, se eu lê, todos os episódios, cinco episódios, começam delicados, é a delicadeza, é o ano de 92, é uma coisa delicada, para todo mundo bem, ou o outro episódio é a Dani delicada, ou o outro episódio é a glória, na vida dela florescendo como autora, e num momento preciso, na mesma minutagem, quebra brutalmente, pá, aí começa a porrada, aí já vem a brutalidade, é a brutalidade sempre rompendo de maneira bruta, e a bruta, a delicadeza de uma vida, sendo cercada, de uma família inteira, e tal, então, cinco episódios começam com a delicadeza, e são brutamente cercados pela brutalidade, é sutil, mas ele leva o espectador, nessa jornada, e ele arranca, ali do nada, quando você está feliz, quando você está, e agora, agora, virou autora, quando você está, essa menina linda, dançando o caçô, quando o amor da vida dela, bum, vem a brutalidade, e corta, que foi o que eles passaram, naquele triste, 28 de dezembro, sim. Tatiana, eu poderia ficar horas escutando, porque eu tenho também várias perguntas aqui, para fazer, eu queria só, essa que a gente já está, também, finalizando, um apontamento, que eu gostaria de fazer, e aí, eu passo aqui, pergunta da plateia, se alguém quiser, também, fazer alguma pergunta, que, qual é a diferença, de fato, no que você sente, obviamente, além de toda a infraestrutura, que tem nos Estados Unidos, para quando você vai fazer, os seus programas, os seus filmes, as séries, e quando você filma aqui, quais são, quanto é diferente, você, Giovanna, chegar para um canal, de streaming lá, e aqui, quais são as diferenças? Eu acho que é muito parecido, na verdade, eu acho que o que difere, é o produto, eu acho que o que difere, é o produto, os streamers, até porque os streamers aqui, eu trabalho com todos eles, a Amazon, a Disney, HBO, Netflix agora, Globo, o Google Play, eles são muito parecidos, eles operam, as plataformas aqui, no momento, hoje, não lá atrás, hoje, operam de maneira muito parecida, muito parecida, com grandes manuais, as coisas têm que ser feitas de uma determinada forma, seguem os manuais americanos, inclusive, todos os materiais que a gente entrega, mesmo para as séries brasileiras, são em inglês, tudo segue um pouco a premissa dos grandes estúdios das próprias plataformas americanas, ou seja, da Amazon Brasil, é uma réplica da Amazon americana, a Disney, a Disney, todos eles, né? O que eu acho que difere um pouco, é qual produto você faz. Quando você faz um reality, de competição, como esse que eu acabei de gravar, que eu criei, sou criadora, showrunner e tal, do Caravana, para a Amazon, e eu acho que, no geral, falando no geral, realities, eles têm uma bíblia sem seguida, então, ali, as coisas são muito mais rigorosas, até porque essa bíblia vai ser replicada e vendida em muitos mercados, então, ela precisa ser rigorosa, você cria uma regra, uma regra, tudo é muito mais rigoroso. Quando você faz uma série documental, um práctico e tal, depende muito de como é a tua relação com a direção do canal, e o quanto a direção do canal, o streamer, dá liberdade ao criador, alguns não os mandam mais que outros. No caso do HBO Max, a gente foi muito feliz ali, porque eles deram para a gente a liberdade de fazer tudo isso que eu te falei, de não termos os assassinos, de não termos atores fazendo as venequinas e tal, eles deram para a gente carta branca, para que a gente seguisse, fizesse a nossa visão. Uma coisa que eu digo muito, que eu acho que é uma coisa que ainda falta um ajuste, no Brasil, é às vezes um canal quer comprar um criador, o talento de um criador. Então, vamos dar um exemplo aqui, uma letáfora. Ele compra um vestido de um, sei lá, isso é o Lohan, ele quer comprar aquele vestido, o do Alexander McQueen, um vestido louco, bem doido, tem umas pontas, e taraná, por quê? Porque é um Alexander McQueen, o que aquele cara faz? Aquelas loucuras todas. E aí, encombram, o quê? Aí, começa a dar impacto, e se a gente tirar essa ponta? Ah, não, vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui, é vermelho, vamos botar preto. Quando você vê, você sai com um vestido preto que você podia ter comprado na galeria ali, sabe? Não sempre acontece isso. Muitas vezes, a troca e a dinâmica de canal e o criador é maravilhosa e faz um produto ainda melhor, porque eu acho, eu acredito muito no trabalho colaborativo, a gente colabora muito com as nossas equipes, hoje mesmo, eu tive uma longa reunião desse projeto da Disney que eu estou fazendo com os meus editores, eu abro sempre e falo, o que vocês acham? Vamos manter essa arte? Não vamos manter essa arte? O que vocês gostam? Eu acho que a colaboração é muito boa. Colaborando, isso cresce. Então, muitas vezes, a relação entre criador e canal, ela pode ser construtiva e transformar aquele vestido que eles compraram num melhor ainda. Mas, muitas vezes, também, eu sinto que criadores são cerceados e começa muita gente meter a mão e você desanda aquilo, você perde a visão daquele criador. Você fica com produtos muito parecidinhos, que, na verdade, tem toda a cara de quem trabalha no canal e que não se diferenciam. Eu acho que é quando você dá a voz ao criador e você diferencia um do outro que você tem produtos diferentes. É aí, onde você ganha. Eu acho que é muito isso. e é muito de estilo. Tem travel, viajar, programas de viagem que a gente faz muito. Você tem uma liberdade maior. Eu acho que depende do que você faz. Às vezes, você tem programas de talento. Eu fiz o Ode Mila na linha da favela, Google Play. É que você depende de um talento, do tempo, do humor daquela pessoa, do tempo, do que ela quer dar para você. A gente faz muitos anos de trabalho para a gente de Maranhão. São 10 anos que a gente faz todas as séries dela. Então, ali já tem uma intimidade e uma cumplicidade muito grande. então ela confia na gente de olhos fechados e a gente nela. vamos embora. Então, acho que é muito de como você navega no formato. Maravilha. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Tatiana? Mulheres sensíveis e muito batalhadoras ao longo da vida? A pergunta que eu queria fazer são duas. Uma mais de cujo de uma proposta de percepção coletiva para onde segue a humanidade? É uma pergunta muito de fundo. Talvez você nunca pensou uma realidade assim, mas é a realidade que nós vivemos hoje. O gancho disso você deu quando você foi falar da tropa de elite, das questões das milícias, do tráfico de drogas, da situação hoje em que o planeta se encontra em que não é só uma coisa de Rio de Janeiro, Brasil, é uma coisa mundial. É a extrema direita se colocando como na época do nazifascismo. então, o mundo, a humanidade, apesar de não perceber, eu gostaria, por isso que eu estou aqui, para mostrar que é a hora, você como cineasta, de perceber que nós estamos caminhando rumo a um precipício. qual é o motivo básico dessa caminhada nossa em rumo ao precipício? Acho que tem um filme assim, Caminha a Humanidade, que mostra uma situação pequena, mas é que é bem isso, a humanidade está numa situação nesse formato. Por quê? A estrutura social nossa, essa atual que ele vive, o capitalismo, e que ele é o modelo econômico presente no mundo todo. Não adianta dizer que tem socialismo, não tem. Socialismo é uma reforma de capitalismo. Então, é capitalismo também. Então, vem desde a época das grandes navegações, o Brasil foi descoberto desde o início desse sistema econômico atual, e ele depois se desenvolveu, e aí entra toda a tecnologia que você, o cinema domina a revolução francesa, a revolução industrial, a revolução francesa, o modernismo, o pós-modernismo e o mundo contemporâneo. Nesse mundo contemporâneo, qual é a causa de tudo isso que a gente está vivendo? O último processo produtivo foi a eletrônica, a eletrônica e, agora, a cibernética, que é o último. dentro desse processo da cibernética, ela vem substituindo o trabalho vivo do ser humano. E o trabalho é a essência, a substância do sistema econômico que nós vivemos. Todos nós, aqui, dependemos de uma coisa chamada trabalho. Na medida em que ele vem perdendo a essência por causa da cibernética, o trabalho vivo do homem está sendo substituído pelo trabalho morto da máquina. Em todas as esferas, vai chegar cada vez mais que a redução do trabalho vai ser total. Então, como que o sistema vai se manter? Então, nesse aspecto é que o sistema hoje, que vida, nós, está perdendo a sua substância, a sua essência. é Giovanni. Então, em função disso, é importante que o cinema, a TV, comece a enxergar isso, porque a universidade é um mofo, construída já na Idade Média, as primeiras universidades, continua mofo, porque não quer enxergar isso, não quer debater isso. Os partidos políticos não querem, os movimentos sociais atuais não questionam isso. como disse, a academia, movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos, televisão, imprensa, jornalistas, ninguém quer enxergar o fim do sistema econômico que nós estamos vivendo, que é justamente o fim do trabalho. O que é que vocês preemem do trabalho no fim do dia, no fim de tudo, no fim do mês? O dinheiro. então como que vão viver um sistema que não vai ter? E isso é que nos leva a essa questão extrema-direita, genocídio, ecocídio, tudo isso. Então, algum segmento das artes tem que enxergar isso. Os artistas não estão enxergando isso. Tico Márcio de Holanda, você parou, parou lá naquela música Bom Conselho, ouça o Bom Conselho. Só um instantinho, a gente está antes do final, tem algumas perguntas ainda. Tá bom, então fiz a pergunta. Só para isso. Você acha pertinente essa provocação, essa sugestão de que é necessário que o cinema, as artes, se voltem para enxergar que nós estamos no limite de um sistema econômico. Assim como o feudalismo acabou, esse sistema econômico atual está acabando e nós estamos indo para um precipício. o cinema pode ser um grande alerta. É isso. Sim, sim. Giovanni, acho muito importante a tua fala, inclusive. Você pegou em vários pontos aí. Se eu tivesse tempo, a gente poderia debater vários deles que são muito importantes e muito pertinentes mesmo. Eu concordo com você. Acho que a gente está num momento delicadíssimo, terrível da humanidade. Problemática. É preciso fazer algo. A gente faz muito aqui do lado de cá. eu acho que cabe a gente. Primeiro, você falou uma coisa muito da automatização e eu acho que nada substitui o talento, nada substitui a sensibilidade. Estou falando agora na minha área, especificamente. Então, na minha área, por exemplo, é uma coisa que eu luto muito contra. Câmeras robôs e coisas e tal. Porque eu acho que nada substitui o olhar com fotógrafo, nada vai substituir o modelista, nada vai substituir uma maquiadora, nada vai substituir a pessoa que prega uma coisa que não divide o teatro. É não, o ator, a gente fala, mas todo mundo. Pode ser holograma. Mas há uma sensibilidade em cada profissional. Eu bairro da técnica ainda mais, eu acho que há uma sensibilidade em cada cenógrafo, em cada pessoa que faz aquela coisa que permanece num projeto de teatro ou de aula de aula. Então, nesse aspecto da tua fala sobre isso, eu acho que é muito importante que a gente entenda que, ok, existem novas tecnologias. A gente pode facilitar, a gente precisa de 40 câmeras, 50 câmeras de um set, você não tem espaço físico e você precisa adotar câmeras robóticas. Mas eu luto contra, muito, porque eu acredito ainda muito na sensibilidade e no talento individual de cada um. Quanto às questões, no trabalho da gente, e depois você pode dar uma olhada lá e ver, a gente faz muitos projetos que são para levantar essa consciência. Acabei de fazer um filme, por exemplo, que também foi para o Festival do Rio esse ano passado, chamado DR Trans, sobre assassinatos de transexuais no Brasil. A gente faz um filme, no superbeiro, que é cearense. Cearense, a gente gravou inclusive um crato, gravou lá no Brasil, mas era muito triste, porque a gente foi gostando de sexuais do Brasil inteiro, e números alarmantes e tal. E a gente fez, e números, acho que a gente tem mais de dez projetos que são de cunho sociais, LGBTs, sobretudo, e raciais também. O Emmy que você ganhou agora? O Emmy que eu ganhei agora é um dos Emmys que eu ganhei, foi na categoria de diversidade, equity, inclusion, inclusão, equidade, eu acho que ele falou. Equidade e diversidade. Nas questões raciais, sobre as piscinas do Harlem e como são tratados os negros americanos em o que se chamam de águas divididas. A gente está sempre levantando questões, eu tenho um programa de TV, uma série de TV também, sobre as questões raciais nos Estados Unidos, que chamam One Display, que é também muito importante ao dar voz a artistas negros de várias áreas. A série de Fora do Armário também do HBO, agora acabei de fazer uma série chamada Coisa de Menino, que é também sobre o feminicídio, como os meninos são criados diferentemente de meninas. Então, eu tento, dentro do meu trabalho, fazer aquilo que eu posso, que é levantar questões, que é levantar discussões. Mesmo no Daniela, eu acho que um dos grandes pontos do pacto, é que a gente não ficou apenas na história de um assassinato. A gente discute o machismo, a gente discute a imprensa, e claro que é muito pouco, Giovanni, perante tudo aquilo que a gente está vendo acontecer. Eu acho que se a gente puder fazer um pouco, se você puder fazer um pouco do teu lado, eu puder fazer um pouco do meu, continuo fazendo, como disse, são mais de dez projetos, alguns quais eu levanto as discussões, eu falo, eu trago questões, eu dou vozes. Eu acabei de fazer um filme também na ONU sobre a Berta Lutz, e a importância da mulher dentro da Carta da ONU. Então, é um filme que foi muito premiado também fora, porque ele mostra o quanto a Berta Lutz, uma brasileira, em 1945, faz ali, a colocar dentro da Carta da ONU a presença do direito da mulher que vinha sendo lutado contra, pela Eleonora Roosevelt, e as americanas e as inglesas, a Berta Lutz luta contra isso, e faz a equidade de gênero da mulher existir na ONU. E a gente viaja com as pessoas e ficamos mergulhados ali muitos meses na ONU, debatendo todas essas questões e botando, inclusive, a ONU em checkmate, porque em muitos lugares não foram corretos, não agiram corretos e não deram a Berta Lutz, a divulgação que merecia pela importância que ela tem, talvez por ser uma mulher, talvez por ser uma mulher latino-americana. Eu, como mulher diretora, dirigindo um projeto na ONU via a dificuldade, a quantidade de homens que tinha ao redor, indo à Brasília e dirigindo ali no meio do Congresso via como eu era tratada diferentemente, e sem o menor despeito. mas eu acho que é importante a gente cunducar, é importante a gente falar, é importante a gente dizer, registrar, perpetuar. Eu acho que é o que a gente pode fazer, né? Torcer para que esse ano a gente vire esse jogo, pinte vermelho, para que a gente vire esse jogo e tente um pouco de respiro, achar um caminho que talvez não seja ainda o ideal, mas a gente acha aí um caminho pela frente. e eu acho que se cada um de nós fizer um pouquinho, a gente pode se revoltar, né, Giovanni, e não fazer nada. E a gente pode fazer um pouco ou um pouco que a gente pode. E eu acho que é isso que eu tento fazer no meu trabalho, que dá possibilidade e são projetos que levam o Brasil para ser discutido fora dele também e nele. Maravilhosa. Você tem uma pergunta? Sim, meu nome é Luciana. Eu fiz cursos de cinema, é uma coisa de criança, de sonho de criança, mas que acho que aqui principalmente, como a gente não tem muito essa vivência, não tem muito acesso a isso, acaba virando um sonho muito, muito distante. Acho que é preciso mergulhar nesses universos e dar mais um horizonte para a gente. Então, em primeiro lugar, eu te agradeço por contar essa história, porque acaba me dando um cutucão também. Mas eu sou uma fã há muito tempo e aí eu queria trazer um pouquinho do Pedro pelo Mundo aqui, desse projeto que é de viagem e que eu achei muito interessante, porque não é exatamente turístico, embora também seja turístico. O que me chamou muita atenção quando eu comecei a assistir, eu imaginei, nossa, uma pesquisa por trás disso, que é muito interessante, é muito rico que traz. Não é o apresentador que está fazendo um pré-trabalho que me chamou muita atenção. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também como é que é um projeto de quantidade de pessoas, como é que se faz um projeto desse de viagem tão grande? Eu trabalhei em algumas poucas coisas, mas eu tenho alguns projetos engavetados que envolvem também viagem, isso de todo. Luciana, Obrigada, Luciana, imagina, e continue, não desista nunca, eu digo sempre isso, desistir jamais, a gente bate na porta, a gente leva não, a quantidade não, a gente vai ver, e o que a gente leva diariamente, leva ainda e levarei, é a gente levantar a bola e bola para frente. E sobre tudo isso que a gente estava falando ali com a Adelane, quando a gente não, as pessoas não dão importância, não subjulgam a gente, é normal. e não se deixe abalar por isso não. Programas de viagem, faço muitos, eu faço alguns agora, inclusive de arte, são muito bonitos, se puder veja, chama Geografia da Arte, a gente fez um agora sobre o Cartier-Bresson, que era um fotógrafo muito importante, um dos maiores fotógrafos do mundo, e a relação dele com a Índia, então a gente ficou muito tempo no interior da Índia, ali junto com a Magno Fotografie, que é uma agência de fotojornalismo, que cubriu guerras e tal, a gente fez um acordo ali com eles e fez um projeto muito importante, muito bonito, assim como com a Pina Baus, também, a gente fez isso junto na Casa da Pina, junto com a instituição da Pina Baus, com o Yves Salomão, a instituição do Yves Salomão, com o Keith Haring e com o Andy Warhol, com suas instituições, fazendo projetos que levantam histórias fortes ali, sempre paralelas, fazendo algo para além da arte. Então, quando a gente fala de Salomão, a gente fala da importância de Salomão para o Marrocos, e o quanto ele transforma o Marrocos e dá subsídios ao Marrocos, e transforma a arte dele com as cores do Marrocos e, ao mesmo tempo, o Marrocos se transforma com a presença de Salomão, e assim por diante. Então, a Keith Haring, Salomão, Donald Judd, Georgia O'Keeffe e o novo México, e assim por diante. Projetos de viagem são projetos muito difíceis de fazer. As pessoas que veem as fotos no Instagram de quem faz projetos de viagem, parece que você está vivendo a vida mais maravilhosa, e está, está, porque eu me envolvo muito, eu acho que existe um envolvimento pessoal muito grande. Eu acabei de fazer um projeto agora no interior da Síria com as mulheres refugiadas, fiquei um tempo lá, fazendo sobre como as mulheres refugiadas da Síria sobrevivem agora. Muito duro, elas sobrevivem agora aos grãos da mesopotâmia, que elas conseguem trazer, e são empregadas, recebem o tempo, melhor dizendo, no interior da Turquia, pelas mulheres turcas. Uma história muito bonita, e muito dura, então quando você viaja ali, você está na Síria, você está na Turquia, você está no Líbano, você está no Irã, eu gravei no Irã bastante tempo, e você convive com realidades muito duras, isso mexe em você. Os programas de viagem, se você vai para esses lugares com o coração aberto, querendo descobrir histórias, querendo entender aquele povo, respeitar aquela cultura, não ter um olhar externo sobre aquela cultura, mas entender, abraçar, respeitar. Aí você vive realmente uma jornada muito profunda. quando você vai ao Líbano, existe uma grande diferença, a gente diz muito, entre o viajante e o turista. Quando você vai com o olhar, já está fazendo um programinha de viagem, o povo, você talvez perca experiências de vida que você nunca mais vai ter oportunidade de viver na família, que foram as que eu vivi, por exemplo, na Síria, no Irã, no Rietnã, e assim por diante. Eu acho que são coisas que transformam você como ser humano, ou na Etiópia, em Muzonara, são coisas que te transformam como ser humano e te fazem questionar muitas coisas da sociedade, como um todo, entender aqueles pobres. Mas é muito difícil de fazer. O Pedro, pelo mundo, talvez tenha sido a mais fácil que a gente fez, porque ela era leve, apesar de que o que a gente vivia fora da câmera era muito mais profundo do que o que a gente punha na câmera, porque a gente precisa adequar o programa, a nossa experiência pessoal ao cliente. E o cliente daquele programa era o IGNT. O público daquele programa era o público que assiste a IGNT. A gente não poderia se aprofundar, ainda que a gente tenha ido, por exemplo, a gente fez vários lugares em matérias difíceis, complicadas, a gente tem que dar um pedacinho daquilo, porque a gente precisa entender que o público quer uma coisa leve, o público quer ver o lugar, o público quer viajar junto com aquele apresentador. O que a gente vivia nos bastidores, quando a gente chorava, quando a gente se envolvia com aquilo, eram coisas que são pessoais, que a gente vive na estrada, que só quem vai para a estrada sabe e que está aberto a isso. Se você olha, se você está interessado em fazer stories no Instagram, fazer fotinho, você não vai viver aquilo. você vai ter mini sensações do que é viver uma vida na estrada. Quando você vai para ela, você realmente vive uma vida na estrada e é muito duro, porque você vê coisas muito duras. A gente se envolveu, a gente ficou numa tribo, o Berber, no interior, no Marroque, onde a gente se envolveu com uma família que a gente ficou ali e a menina, por exemplo, tinha 12 anos, tinha a idade da minha filha e a menina ia ser agora vendida, trocada, porque é parte da cultura deles, por uma marca, de troca, quando a menina menstrua, troca por uma vaca na tribo e dá para um homem mais velho. E aquilo me machucava muito. Então, são coisas muito dolorosas que você vê, que você vivencia e que você tem que ter entendimento daquilo que você está vivendo, porque vicia a vida na estrada, ela vicia. Quando você volta para a vida, você acha uma loucura, você tem que tomar muito cuidado, as pessoas reclamam de alguma coisa, você fala, não é possível, não é possível, eu acabei de voltar de Moçambique, eu acabei de voltar do Vietnã, em lugares, ou em Síria, e porra, vai com mulheres estupradas na estrada, que vivem uma vida muito dura e a pessoa está reclamando porque, sei lá o que, sabe? E aí você também não pode julgar aquela pessoa, porque ela não viveu aqui, ela não vive em sua aqui. Então, é muito duro, é um trabalho eterno de você entender a tua vida na estrada e a tua vida fora dela. Países árabes são difíceis do que a gente viveu no Irã, foram dias muito difíceis, e ao mesmo tempo muito gratificante como ser humano. Mas, eu acho que a vida na estrada é uma das coisas mais importantes que alguém pode viver na vida pessoal. E, quando você tem a oportunidade de fazer parte do teu trabalho, mais ainda, o perigo é não cair na armadilha de fazer uma coisa tolinha de quando você está na estrada. Ah, vamos ver como é o sorvete que a gente come. Isso é pequeno. E, às vezes, é necessário também, não julgando, porque, às vezes, é necessário você estar fazendo um programa, já fiz um programa que era assim, lista de melhores lugares para você, sei lá, tomar, comer macarrão. E tudo bem, e é legal, mas olhe também para o entorno. E aí, as equipes são menores, e aí a dureza. Você não consegue manter o programa, nenhum canal tem dinheiro. Talvez uma Netflix tenha, mas os programas, os canais até então não tinham grana para você manter grandes equipes. Mesmo Anthony Burnham, que é um grande exemplo de programas de viagem, de programas de uma estrada, que era um apresentador americano, que, inclusive, se suicida na estrada. ele dedicou a vida dele à estrada e isso foi tão pesado para ele que ele acaba se suicidando com a equipe no set. Muito triste. Mas, mesmo ele, que era para CNN mundo, viajava com uma equipe de quatro, cinco pessoas. Você tem que viajar pequeno, até para você ter intimidade. Você não pode chegar no lugar, a gente estava com as mulheres persas ali, na casa, você não pode entrar com vinte e cinco pessoas, uma luz desse tamanho, um de quinhentos tripés. Não, você vem pequeno. Você só consegue entrar na vida das pessoas que elas abram para você, a tribo delas, a casa delas, o coração delas, a alma delas, a dor delas, quando você está pequeno. Então, a gente combinava, por exemplo, a gente viajava muito em quartos só, e a gente tinha muito assim, a gente já foi, viveu coisas muito barpesadas, estradas, perigosas, então, o código era todos, um não come o que todos comem, um não bebe, o que todos bebem, porque a gente passou por coisas de perigo, muito perigo, em vários lugares, interior do caio, a gente passou por coisas muito panes, então, era um não coma, porque se tiver alguma coisa ali, ou se alguém cair, um consegue pedir socorro. Então, você acaba adquirindo códigos da vida na estrada, em dormir em milhões de lugares, em não tomar banho muitas vezes, em comer comidas que você não esperava comer, e que você não pode negar, porque faz parte da cultura, faz parte do te desejar boas-vindas ali, ou faz parte de uma política que você tem que fazer com aquela tribo que está te recebendo, porque se você renega aquilo, você está negando a eles, então, é uma série de códigos de conduta que você adquirir mais tarde. Tem mais alguém? Não desista, não desista. Oi. Boa noite, muito obrigado pela fala. Só tinha duas perguntas, se consigo. um dos projetos que você falou, a maioria deles parecem ser projetos de documentário controlado, aquele que tem o roteiro anterior para desenhar a produção, para fazer o design da produção. Eu gosto mais daquele documentário não controlado, eu gosto de fazer muito isso, porque é mais uma leitura, também uma aprendiçada constante. Mas esse tipo de documentário, não é um documentário que interessa às casas produtoras, porque você não tem certeza que vai resultar no final. Queria perguntar para você que pensa desse documentário na quantidade, se tem feito a luz. E o segundo é que agora mesmo, no caso, dos trabalhos, plataformas, grandes casas produtoras, o meio de um visual já virou naquela época do meio de diretórios, aquele tempo de Chinechitá, de Chinechitá, esse rimamento inteiro já não existe mais. Agora é o tempo onde eles falam dos produtores. O que pensa dessa mudança a produzir da morte interessante de Chinechitá? De Chinechitá, de Chinechitá. De Chinechitá. Foi, inclusive, o meu primeiro gato. Eu sou muito fã de Chinechitá, sempre fui, do Truffaut também. Enfim, todos eles, Pasolini, Antonioni, a gente tem uma distaloga. mas eu acho que é muito triste, na verdade, que a gente esteja vivendo. A gente está vivendo, sim, uma época, uma era dos produtores. Acho que os Estados Unidos começam a inaugurar isso um pouco. A gente tem ainda um período nos anos 70 em que ainda havia a voz dos diretores, eles colaboravam entre eles, Scorsese, colaboravam com Brian de Palma, com Paula, com todos eles ali. Era uma juventude tentando terem linguagens. Logo após isso, acho que no fim dos 80, 90, ali começam os grandes estúdios a serem registros por grandes produtores, onde o que interessa é o retorno financeiro de um filme. Aí entram os Black Busters gigantescos, de super-heróis, essas coisas todas. Então, eu acho que é complicado. Era o que a gente estava falando agora mais cedo, de você comprar o vestido de um criador e transformar em outro, porque eu acho que quando você tem a colaboração de um diretor, de um roteirista, você fala a mesma língua que aquela pessoa. Você pode até errar, feio, mas você erra numa visão. Você tem uma visão, bora errar nessa visão. Agora, o produtor, quando os produtores, as plataformas, os canais são medidos por produtores e não diretores artísticos, ou pessoas do artístico, e mais pessoas da grana, existem números e coisas que têm que ser seguidas, se a série tem que ser forte pelos 3,5. O que conta é a matemática entre o valor por minuto e o valor por hora de série versus o número de pessoas que assistiram o primeiro episódio versus o número da pessoa que assistiu inteira, o completion rate. Então, é assim que eles vão validar a sua série. Então, sua série tem que ser vista inteira, ela tem que ser pega nos primeiros 3,5 minutos, se a pessoa parar no terceiro episódio, não sei o quê, aí você faz, às vezes, um episódio mais longo, que é para o seu valor por hora ser menor, apesar de que o teu conteúdo não precisasse, ou vice-versa, você diminui, apesar de você ter conteúdo para caramba para colocar, porque eles querem um número menor de episódios para ter um completion rate. então, entra aí uma matemática de produção que foge do artístico, ninguém está falando ali de como a história está contando, que visão eu tenho, vamos trabalhar essa matemática, é muito mais de contador a história, de contagem, do que é de criação, porque a criação, ela deveria ser livre, até agora que o fotógrafo faz uma outra série também, ele me contou uma coisa, ele falou, ele ia fazer aquele episódio todo em preto e branco, mas o caralho não deixou. o criador poderia fazer, eu poderia querer fazer inteiro fora de foco e achar aquilo do cacete, falar, vou fazer uma série toda porque tem a ver com o meu personagem, ou eu faço aquela personagem inteira de costas, porque eu acho que ela não tem voz e ela é uma pessoa não ouvida, ela não é vista, então eu quero fazer que ela não seja vista no meu filme. Eu quero transformar essa metáfora da mulher na sociedade ou de uma pessoa qualquer que não é vista em não vista na minha série, eu não poderia fazer isso porque o canal jamais deixaria um personagem principal não ser vista. Então eu acho que hoje os canais a gente procura uma coisa que existe também, o público precisa entender. Eu acho que durante muitos anos no Brasil, nos últimos anos ainda a gente sofria a famosa frase a dona de casa vai entender, eu era assim, mas a dona de casa vai entender? mesmo quando a gente fazia no período matérias às vezes mais profundas e a gente queria se aprofundar mais, entrava a coisa e, putz, mas será que a dona de casa vai entender? Será que a dona de casa vai achar que é forte demais? Existia um pouco sempre essa pressão do que o público vai dizer, como o público vai entender. E eu acho muito que a gente precisava quebrar essa regra, não subestimar o público e talvez não vai entender. E talvez eu fizesse uma série inteira sem a protagonista aparecer, invisível, e talvez ninguém entendesse. E tudo bem. E tudo bem. Porque eu acho que é aí que a gente vê coisas pintando. É quando, eu estou olhando fazer take de cinco minutos de uma janela e nada. E hoje, jamais isso aconteceria. Jamais isso aconteceria nos tempos de hoje. E voltando à pergunta do documentário, eu adoro também documentários que não têm roteiros, que são livres. Só que esses são documentários de criador. São documentários que vão demorar muito tempo para serem feitos e serem concluídos. Você não vai conseguir um cliente para ele. Porque o cliente vai precisar ver um roteiro e várias vezes. E quantas vezes a gente já disse para a Canais esse roteiro que você está vendo não existe. É um roteiro feitício. Porque você não pode dizer o que a pessoa vai dizer no documentário. Eu não posso dizer assim, ai, aí o Gazão não vai dizer ontem eu estava chateada. Não. Como eu sei? eu posso prever, eu posso ter uma certa ideia que aquela pessoa vai dizer aqui. E eu posso prever e chegar na hora que aconteceu um milhão de vezes e a gente ter o nosso roteiro, o pré-roteiro do doc, de docs, que a gente faz junto, indo para esse caminho aqui, e a pessoa me contou uma outra história que mudou toda a minha vida ali. Eu falei, para tudo, eu não quero mais saber daquela história e eu não vou contando para cá. Mudei o rumo, mudei para cá. E aí você tem que ter a liberdade, aí você vai ligar e vai negociar com o diretor do canal. Vixe, esse do personagem, a história está vendo aqui, mas ele me transformou e me disse, eu vou para lá e eu vou seguir esse rumo. Vou seguir esse rumo. Não, 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 não. Vou seguir. E aí você segue. É uma briga. Às vezes você ganha e às vezes você perde. E às vezes você tem que dizer, não, volta para a historinha lá e iniciar. Mas eu acho que os documentários que são assim, que você faz na paixão, eu fiz vários. O Back Trans, inclusive, foi o que a gente fez sem clientes. E a gente fez sem roteiro. E a gente foi fazendo. Eu sabia que a história ia contar ali. Eu assisti o espetáculo do Silveiro, me interessa o assunto, eu faço muitos projetos sobre transexuais, muitos mesmo. É um assunto muito particular e químico para mim. E eu queria fazer aquilo. Porque eu queria falar do governo, porque eu queria falar de como pode a gente ser número um de assassinatos. E deste filme, eu fiz o Back Trans costurando, Silveiro apenas costura no espetáculo dele. Eu fui catando trans do Brasil inteiro, reais, fui botando as histórias delas, costurando o filme. deste filme, a gente já, foi quando entrou o Bolsonaro com poder, eu peguei uma das trans desse filme e já transformei em um outro, que fala sobre a influência, o momento que Bolsonaro entra e o assassinato e a violência com transexuais, de Dandara, que foi apedrejada, não sei se vocês lembram dessa história terrível, foi apedrejada. É Dandara. É Dandara daqui. E naquele momento eu disse, isso é uma loucura e eu quero acompanhar. então eu estou acompanhando ainda. O filme não vai demorar para ser feito. Eu comecei quando o Bolsonaro estava acabando de entrar, eu fui acompanhando, eu acompanharei até onde ele sair. Aí eu tenho filme. Por enquanto eu não tenho ainda. Então a gente vai gravando aos pouquinhos, a gente vai gravando quando dá. E a gente vai pegando histórias. Um outro exemplo é a série Para o do Armário, que também tratava das questões da LGBTQIA+, para o HBO, Linear, canal Linear dessa vez, não o Max, e a gente foi para uma ilhazinha do interior chamada Cotijuba, onde tinha uma mãe que tinha três filhas trans. Ela teve três filhos meninos e hoje são três filhas trans prostitutas. E ela aceita aquelas filhas muito e ama muito aquelas meninas. E daquele personagem eu falei, isso vira um filme. E transformamos esse filme Dominique, essa história, num filme que acabou sendo premiadíssimo, tá? E viajando o mundo todo, que é a história de Dominique, da mãe de Dominique, e Dominique e suas irmãs, nessa ilhazinha do Pará, do interior do Pará. Então, às vezes, você vai fazendo projetos que não tem roteiro, eu não sabia que eu ia encontrar essa personagem nessa ilhota de Belém, gravando uma outra série e que eu ia fazer daqui um filme. Mas a gente vai transformando, eu acho que são histórias que vão abalando a gente, vão transformando e a gente vai transformando em outras coisas. mas eu adoro também. Você tem uma liberdade maior, apesar de, às vezes, pode demorar 10 anos para ser feito. Tem que ter paciência, porque os clientes realmente não vão embarcar. Muito bom, Tati. Tati, a gente está aqui com 5 minutinhos para encerrar e você já está indo para Juazeiro, porque ela está aqui não é à toa, ela está filmando. E eu gostaria de falar justamente sobre isso, que você desse uma brevezinha para a gente desses dois projetos que você veio filmar aqui em Fortaleza, Carabanas das Drelhas e Minha Choupa Brasileira. O porquê que você escolheu Fortaleza, isso aqui que você está achando de trabalhar aqui também. E, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, o que você acha da importância da Film Commission para produções grandes como o da Carabanas das Drelhas e para produções pequenininhas, assim como a da Lechão? É, não, é importantíssimo. Eu acho que é toda a importância da Secretaria. Eu acho que é importantíssimo. A ajuda, é preciso ajudar. Porque é muito complexo filmar, gravar. E você vê, é complexo tanto com uma equipe de 300 pessoas que era a série da Amazon, quanto com uma equipe pequenininha que a gente está aqui de 4, 5 pessoas que é essa série aqui. A importância é igual. em diferentes áreas. Quando você está com 300 pessoas, você tem uma logística gigantesca. Você emprega muita gente. Então, você está dando aí, são 300 pessoas que têm que comer, então são caterings e galpões e mesas e cadeiras e hotéis e transporte e van e segurança e tudo mais que engloba você estar com 300 pessoas na estrada. É complicado. E as locações são muito grandes, tem que caber 300 pessoas. A gente viajava com dois circos, literalmente circos de lona sendo montados paralelamente, simultaneamente em nove capitais brasileiras. Uma caravana mesmo viajando. Muita gente. A gente lotava aviões inteiros na equipe. Era uma loucura. Fora os caminhões todos, eram oito, dez caminhões que tinham cenários e figurinos e adereços e câmeras. Foram nove cidades. Qual que é um pouquinho? São nove cidades brasileiras. É um reality. É um reality de drags, mais uma vez aí, LGBTQIA mais representados, que a gente criou e onde a gente viaja com essas drags misturando um pouco a cultura do Brasil. na cultura drag. É preciso que o Brasil abrace a cultura drag, que eles abracem as comunidades LGBTQIA+, que eles aceitem seus filhos e filhas e que aprendam sobre a arte drag, que é a arte muito bonita. e era uma delícia, porque as drags vinham e as provas desse reality eram todas culturais. Então, elas tinham que vir e mergulhar no mundo do cordel, mergulhar no mundo do maracatu, mergulhar no mundo de todas as capitais que a gente foi, do barroco mineiro, diamantino, e assim por diante, criarem artes e criarem figurinos e performances e números homenageando a cultura brasileira. Então, era uma forma que a gente encontrou de unir esses dois universos, a cultura LGBTQIA+, e a tradição brasileira. As tradições brasileiras, assim como as questões LGBTQIA+, e a mais raciais, são muito importantes para mim, a tradição brasileira também. Quanto mais eu fiquei fora, mais eu me apaixono pelo Brasil. Sempre desde menina. A gente estava falando isso ontem, né? E muito assim. Então, todos os projetos que eu faço, normalmente, eu englobo algo que possa valorizar ou homenagear a tradição cultural folclórica brasileira. Então, o Caravana é assim. A gente gravou aqui também a série Para o Arrumado, do HBO. A gente gravou aqui também Coisas Menino, do HBO. E a gente está gravando agora essa, que é o Meshup, a brasileira. É uma série que mistura, é uma série documental, que mistura a tradição brasileira com as disciplinas artísticas. Onde a gente mistura. Então, um artista de um outro lugar. Por exemplo, um fotógrafo de São Paulo, ou um grafite, um artista de grafite da Bahia, vem para cá, mergulha no universo da cultura local e cria uma arte inspirada naquela tradição. Então, por exemplo, a gente levou o maestro para o Sírio de Nazaré, em Beném, que a gente acabou de voltar em lá, para que ele capturasse os sons do Sírio, as rezas, os sons, os pés pisando, os símbolos, o povo, aquela fé inteira. E depois ele volta para a sua cidade de origem e vai criar uma sinfonia com aqueles sons e barulhos do Sírio de Nazaré. A gente leva uma coreógrafa, por exemplo, do Rio de Janeiro, de dança contemporânea, para lá ir para misturar no universo, mergulhar no universo 2 de fevereiro, de Iemanjá, e depois fazer daquilo. A gente traz uma artista visual para cá, para mergulhar no universo cordel e depois fazer disso uma instalação artística cultural. Então, a gente construiu todas as disciplinas, coreografia, coreógrafos, fotógrafos, videomakers, enfim, grafite, muita fotografia, muito vídeo, com todas as traduções brasileiras. Então, a gente está aqui gravando três episódios, um que homenageia o Cornel, o outro que homenageia o Camilo. Não, aí o Camilo é o contrário, o Camilo é o contrário. É, porque o Camilo foi para Belém que é um fotógrafo e ele foi mergulhar no universo da Chiquita, da festa da Chiquita, que é uma festa padã que acontece simultaneamente ao Sírio de Nazaré, onde as prostitutas, travestis, transexuais e público LGBTQIA+, podem adorar a santa em paralelo ao Sírio. Então, é muito bonito, acontece de noite, tem um palco, e é onde elas podem adorar, elas eram aceitas ali a adorar a mesma santa, mas em, na história de Nazaré. Então, o Camilo, esse fotógrafo daqui, de Fortaleza, foi para lá, levamos ele, e ele fez, fotografou toda a festa das Chiquitas e as trans, e as travestis e todas as mais, e depois vai expor aqui o trabalho que ele faz, ele imprime as fotografias em folhas de árvores. Então, existe aí também um trabalho dele, da natureza e tal. Então, é muito bacana essa série, é uma série que mistura, é basicamente isso, é misturando a tradição com a modernidade, as artes, em todas as suas disciplinas, com a pluralidade das tradições culturais e folclóricas brasileiras. E a gente está muito feliz de estar aqui. E muito bem recebidos, não é, Jo? A gente que está muito feliz de receber você, Tatiana, sua equipe, sempre. E vou faltar sempre, você prendendo moda para voltar. Por favor! É assim que a gente quer mesmo, queria te agradecer mais uma vez, eu sei que você está com o seu tempo super corrido, agradecer também as pessoas que vieram aqui participar desse bate-papo com a gente. Lembrando que essa conversa vai estar salva no canal do YouTube, da Vila das Artes, não é isso? Então, quem gostou e quiser compartilhar com os amigos, com o pessoal do audiovisual, por favor, faça, porque esse bate-palco também se transformou numa aula, não é verdade? Então, eu quero pedir uma salva de palmas para a gente. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos.